Você com toda certeza já conhece sobre a raça dos animais mais violentos em uma arena de rodeio. Constituída por várias outras raças da Europa, o Miura é considerado uma das raças mais bravas da história e usada no Brasil para produzir touros de rodeio. Se você acha que a raça Nelore é brava, é porque você nunca se deparou com um touro da raça Miura. Os animais desta raça são mitológicos, profundamente admirado e respeitado pelos aficionados. O Miura, salvo da extinção devido às touradas, é hoje um importante símbolo ecológico e da proteção da biodiversidade da lesíria e do montado. A raça enquadra-se na espécie Bostaurus. Descende de um animal primitivo que habitava em liberdade nos bosques de Europa, Ásia e África e que recebeu a denominação de Uru ou Auroque, Bós primigênios, como era designado pelos povos da Galha. No Brasil é possível registrar alguns criadores da raça Miura. Inclusive há registros de criadores que importaram animais na década de 90 no interior de São Paulo. O objetivo era usar a genética do animal para produzir touros de rodeio. Um caso de sucesso com a raça é o Recanto dos Miuras, em Ibirarema. É o que acharam desta super matéria. Curta, siga e compartilha. Oro do Toro complicado, Pai Tio. 3.30, Miura na pista. É pro agro sem dúvida alguma, né? Dá uma olhada, ó. Quando o Toro entra rodando na contramão do Douglas, ele cai pra dentro da roda. O Toro joga ele longe e aí o salva vidas. Na intenção de proteger o competidor, ó. O Jorginho foi quem chegou por trás e chegou correto, ó. Volta de novo pra mim, porque... Dá uma olhada. O Toro vai jogar o cowboy longe. E o Jorginho, salva vida, vai chegar a tirar a atenção do Toro. Mas ele vai escorregar. Dá uma olhada. Ele vai chegar por trás te chamando o Toro. Agora, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele chegou por trás. A intenção do salva vida é essa mesmo. Mas aí, xa, na frente do Miura é complicado, né? Caiu na frente do Toro. Felizmente, nada de mais grave aconteceu com ele, né? Infelizmente, não deu pro cowboy. 3.30, deu Toro Dízio. Toro do Juvenal contra o Molens.